O som da pista é demais O mito que show Misturando timbas É forró do bom Tem gente de todo jeito Moças e rapaz É pra todo lindo Chega, chega mais O som da pista é demais O mito que show Misturando timbas É forró do bom Tem gente de todo jeito Moças e rapaz É pra todo lindo Chega, chega mais Nós somos o charme O charme do forró Nós somos o charme Nós somos o charme O charme do forró Nós somos o charme O charme do forró O som da pista é demais O mito que show O mito que show Misturando timbas É forró do bom Tem gente de todo jeito Tem gente de todo jeito Moças e rapaz É pra todo lindo Chega, chega mais Chega, chega mais Chega, chega mais Nós somos o charme O charme do forró Nós somos o charme Nós somos o charme Nós somos o charme O charme do forró Não, 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 não Não, 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 não É, é, ó